Você já pensou em ser influenciador do seu próprio negócio? Uma arena aqui na Feira do Empreendedor mostrou como fazer conteúdos de qualidade para impulsionar as suas vendas. Encarar uma câmera e divulgar o seu produto pode não ser uma tarefa fácil, pelo menos no início. Mas ser influenciador do seu próprio negócio pode trazer ótimos resultados. Recentemente, Rodrigo decidiu fazer suas próprias lives e viu suas vendas aumentarem rapidamente. Minhas vendas aumentaram em mais ou menos uns 20%. Isso começando recente. Então, a longo prazo, a gente precisa ter interesse em contratar mais pessoas para ficar fazendo live no mínimo 12 horas por dia. Estimular o empreendedor a divulgar seus próprios produtos e dar dicas de como fazer foi o objetivo desta arena durante a Feira do Empreendedor de 2024. Uma das dicas principais também que a gente coloca para eles aqui é, apareça também nas suas redes, não use só os produtos, seja você a sua empresa. Que é um diferencial que muitas vezes tem medo, eles ficam com receio e a gente fala para eles, gente, grava, aparece, ninguém melhor que você para falar do seu produto. É isso que a gente está estimulando eles no dia a dia e aqui principalmente é sair daqui e continuar postando para cada vez mais aumentar a audiência deles nas redes. O espaço Você Criador de Conteúdo foi um dos mais visitados durante os quatro dias de feira. O local totalmente interativo contou com estúdios de fotografia, de live e-commerce e criação de histórias para engajar os clientes. Todo empresário, ele pode gerar o seu próprio conteúdo. Através do quê e como? Através de contar a sua própria história, seu processo de produção, como ele iniciou no seu negócio. Isso passa a ser interessante atualmente. As pessoas, elas entendem e dão valor para aquilo que é, naquilo que elas se identificam. Então assim, se identificou com a sua história, ela vai consumir o seu produto, não é só preço. Então é organizar as informações e passar um conteúdo de qualidade. E hoje várias ferramentas, algumas conversões gratuitas, ajudam a produzir conteúdos de qualidade. Uma delas é o Canva. O Canva é super fácil de ser utilizado. É uma ferramenta muito intuitiva. Não precisa passar horas treinando. É só você ir para a ferramenta, você já vai conseguir entender como usar. A gente tem modelos prontos que facilitam muito o uso. Além disso, a gente tem vários recursos de inteligência artificial que facilitam o processo de criação. Então, todo mundo consegue usar e pode usar para criar post de redes sociais, pode usar também para criar banners para o seu negócio, materiais profissionais. Então, diversos usos para que os negócios consigam se divulgar, tanto nas redes sociais quanto no offline. Muito obrigado. Obrigado! 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 Obrigado!